Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Graveyard Keeper O jogo onde somos um coveiro, temos que cuidar de fazenda, de uma igreja, a gente é padre, a gente reza A gente tem que juntar dinheiro, a gente queima, é muita coisa, é muita coisa desse jogo Se você não faz Edgro, que é, ele é muito bom, ele é dos mesmos criadores de Punch Club Se você tá perdidaço e não quer ficar de fora dessa série, o link tá aí no topo da descrição da playlist Clicando nele, você consegue assistir todos os vídeos em sequência, tá bom? Então clica aí e assiste, e você que já encerra incidente, sai relaxando, tá almoçando, assistindo a série Tá tirando uma, acabou de chegar do trabalho, não sei, de madrugada, não sei o que você tá assistindo Mas, se você chegou até aqui, você sabe que eu preciso muito da sua ajuda Que não te custa nada deixar um like, um comentário bem fofinho, só pra gerar engajamento na minha página Assim, o YouTube tá ferrando com canais de games, então pra isso a gente precisa mostrar cada vez mais engajamento Pra eles não nos prejudicarem tanto, tá bom? Então é só dar um cliquezinho que você me ajuda pra cacete O que mais? Mas, se possível, compartilha, tá? Me ajuda pra cacete, aí eu sei que é um favor um pouquinho a mais Mas eu garanto que você vai ter pelo menos uns 30 minutos de diversão afora Então eu mereço, vai, uma compartilhadinha aí Tipo, joga no seu Facebook, manda pro amiguinho do WhatsApp, tá bom? Tem bastante coisa pra acontecer no episódio de hoje, tá? A gente liberou coisa do rato, a gente talvez tenha liberado o carimbo das carnes Sim, é um processo que a gente tava esperando faz um tempo Então eu estou curioso pra saber o que vai acontecer Você também tá curioso? Não sai daí que agora tem a intro do Patflix Yo, manos! Então é o seguinte Primeiro de tudo, desci alguns níveis da dungeon Eu sei que eu não tô gravando, mas é porque lá embaixo é mega repetitivo E eu consegui os pregos sangrentos Eu preciso do balde de sangue E o balde de sangue a gente tem que fabricar ele, sim Deixa eu pegar essa carne e trazer ela daqui E eu vou colocar ela lá embaixo Porque eu acho que agora a gente talvez já consiga evoluir essa parada da carne, certo? Então, vamos lá Eu vou no armarinho Eu preciso, no armário de corpos ali Porque eu preciso de 10 gotas de sangue E eu já tô com a madeira pra gente fazer o balde de sangue E pegar o balde e o prego Deixa eu ver se eu consigo chegar a tempo Porque o maluquinho estava ali em cima, senão eu vou ter que avançar Então eu preciso de 10 gotas de sangue Beleza, acho que talvez dê, hein? Eu não sei se vai dar tempo, porque já tá amanhecendo Ele deve ir embora Tem que esperar a próxima noite verdinha Aí eu trolei Aí eu trolei demais Deixa eu ver É isso aqui que eu quero É, acho que eu trolei, hein, manos? Ah, que saco Acordeu o rato Bom, enfim Como eu consegui os pregos A partir do quarto nível da dungeon Começou a aparecer um bichinho com umas espadinhas Assim, mó cara de mal É, perdi o rato Ok, vamos deixar de boa aqui Vamos guardar na próxima chance que a gente tiver A gente entrega Enfim, no quarto andar tem um bichinho Com umas faquinhas Que ele entregou os pregos sangrentos Os parafusos sangrentos Que era o mais difícil Porque esse eu tinha realmente que lutear Consegui pegar esses parafusos aí Foi só questão de produzir O baldinho ali Que nem vocês viram agora Então eu posso guardar Eu tenho o que aqui? Borboleta Eu não achei mariposa ainda, né? Mas eu preciso achar mariposas, ok? Enfim, é isso, tá? Então vamos guardar aqui o balde e os parafusos Na volta eu entrego Eu preciso dar uma organizada rápida nisso aqui Ai, eu não guardei a carne, né, mano? Eu quero guardar a carne lá Porque talvez a carne seja útil, certo? Descobri onde é o vinhedo Eu não sei se no último vídeo eu deixei claro Que eu tava meio perdido Eu achei onde é que é o vinhedo E eu descobri, inclusive, a tecnologia Que eu tenho que liberar Pra liberar o vinhedo Aqui em plantações É isso aqui E eu já liberei, certo? Então eu posso construir prensa de vinho Barril de vinho E, obviamente, produzir o vinho tinto Aqui A gente precisa produzir vinho de qualidade prata Pro inquisidor Porque o maluquinho que eu acho que é mais bruxo E ele vai nos levar a alguma coisa Não sei o que Então não tenho nem como falar muita coisa, né? Tem alguns itens aqui soprando E eu tô mega perdido na organização E na gestão desses itens Mas tudo bem Tá chegando o dia de rezar Ah, coisa importante Eu fiz todas as rezas Sim, pelo menos as que eu tenho até agora, né? Reza básica Oração informal Fiz uma combinada Que me dá mais fé e mais dinheiro Fiz uma que foca no dinheiro E fiz essa da prosperidade Que, mano, da primeira vez que eu fiz Eu fiz o dinheiro pra cacete Eu vou testar agora A só de dinheiro E ver se me dá mais Do que a de prosperidade Mas Eu honestamente Eu não sei dizer A teoria vai me dar mais A gente vai testar agora Não tem muito problema, ok? Eu ia guardar Arrumar inventário, né? Preciso guardar esses pregos Essas sementes E tudo mais Fiz uma plantação Ela cresceu Tirei tudo Não repus Eu tô acumulando comida Porque aparentemente Mais tarde É uma forma de ganhar dinheiro Então Por enquanto Sem pressa Estou guardando as contas, ok? Vamos guardar aqui Esses pregos Esses pedaços de metal Essas pedras Sementes E essas gelecas Preciso jogar pra cá Junto com as alzinhas De morcego A geleca A gente vai guardar a semente E vamos continuar Na Exploração De coisas A gente tem que Ah, vai demorar ainda Pra lançar até o verdinho Mas tudo bem Então Tudo isso aqui já deu produtos Então aqui vocês vão ver Que eu tô com o negócio Seio Mas eu tô economizando dinheiro Por quê? Porque talvez agora Com o rato Eu consigo carimbo de carne Mas se eu não conseguir Eu preciso Descolar esse carinho de carne É Da maneira correta Com o governo, né? E o governo tá me cobrando Trinta moedas de prata Olha o burrinho chegando Eu vou ser mais rápido que o burrinho Vou lá vender os dois Certificados que eu tenho Vale a pena, vale Eu acho que o meu estoque lotou De carne, sangue Essas coisas Sangue eu preciso Como sempre, né? Os que dá pra estacar Vale a pena pegar Sangue Pele É, até lotar tudo ali Dá pra pegar tudo Daquele armarinho Do cemitério, né? Do Do Necrotério ali Que eu consigo pegar as paradas Depois desse corpo Inclusive eu acho que eu preciso Abastecer de cenoura Chegou o corpinho lá Vamos ser rápido aqui Vou trocar uma ideia contigo Negociar E vender os quatro Que eu tenho Beleza Estamos bem avançados Ai, que vontade de produzir Dois pacotes de carne Mas tá valendo Preciso pegar nível 30 Com o taverneiro Porque ele me libera Uma paradinha Muito show ali atrás Que eu acho que vai resolver O meu problema com o dinheiro Vamos voltar Vou pela paciência secreta Pra ser mais rápido Porque eu preciso pegar Corpo lá embaixo E eu pronto Já dou uma olhadinha ali Na Ai, preciso colocar cenoura Bom, tudo bem Eu coloco E ainda vai Travar até eu levar cenoura Meu cemitério Tá bem avançado A minha igreja Eu bati nível 15 Mas eu não vou evoluir ela Até eu começar A liberar dinheiro Essa é uma dica Que eu peguei perdida Também na internet Que depois que eu evoluir A igreja Eu vou precisar De uma moeda de ouro Então até eu ter Essa moeda de ouro Não faz muito sentido Eu evoluir a igreja Tá Como eu falei Ainda posso pegar Bastante coisa Então tá tranquilaço Vamos pegar esse corpinho Daqui Levar ele pra dentro E vamos Secar ele É um bom corpo Mesmo assim Secarei-o Vou deixar Nada sobre nada Aqui É melhor Porque eu loto Essa estante E aí só Depois dali Acho que eu vou só Acumular os Destacar Ou eu vou fazer Uma segunda estante E lotar também Porque eu não sei Até que momento Aliás A partir de que momento Eu vou precisar Desses itens Certo Vamos lá Intestino Queria muito É um jeito de vender Essas coisas Mas aqui em teoria Deveria valer Uma boa grana Caveira Ih, faltou energia Sério Bom, vamos guardar As paradinhas aqui Por enquanto Beleza E vamos Dormir Ah, o Jerry ficou puto Que eu tô falando Com o pessoal Da inquisição É, ele ficou bem puto Eu cheguei aqui Ele falou É, não fala mais comigo Eu vou morder sua bunda Rolou uma treta Rolou uma treta O bagulho esquentou Com o Jerry Ficou putaço Não sei porquê Mas a gente provavelmente Vai descobrir em breve Certo Ahm Como eu falei do vinho Eu preciso ir lá Comprar uvas Né Vamos dormir Depois eu talvez Vou lá já comprar Eu vou ver o que tem Pra vender É, ver se eu acho Essas sementes de uva Porque aí eu já posso Começar a agilizar As plantações Pra começar a fabricar O vinho Pra entregar Pro inquisidor E ver se ele é Um avanço Que vai me levar Pro fim do jogo Né É isso que a gente Tá procurando Caminho pro fim Isso tá difícil Deixa eu já levar A cenourinha Acho que eu vou planejar A plantação Antes de mais nada É Se não me engano Eu preciso de 10 Tem mais alguma coisa? Não, né Poderia agilizar Umas plantinhas aqui Acabou Deixa eu ver Pra esse lado Pra plantar umas 10 Eu nem sei o que que é Beleza E aí acabaram As plantinhas Tá suado Ah, luazinha Luazinha Aparece O Maluquinho das estrelas O astrólogo Ele quer o ácido E ferramentas Pra restaurar o diário Eu tô longe De conseguir essas coisas Ainda pelo que eu vi Tá ligado? Então eu não tô nem encanando Tô tentando farmar O máximo de pontos possível Né Eu preciso evoluir O meu boneco Não tenho muita opção Nesse momento Então Vamos lá Vamos ver se eu consigo Uva, velho Oxi Ai, que susto Pensei que eu tinha tirado Trigo ali Trigo talvez seja interessante Eu arrumei uma fonte De fazer papel Bem legal com trigo Acho que eu preciso De bastante trigo Inclusive Vamos ver o que a moça Aqui vende Ah, é no nível 2 Que ela vende outras coisas Velho Ah, semente de trigo Eu vou comprar Três plantaçõezinhas Cenoura Três plantações Repolho Três plantações Beterraba Duas É o que ela tem Mano, acho que eu vou pegar Mais pesada ainda Sabia? Vou dar uma queimada Em dinheiro mesmo Mas eu vou Eu vou crescer Essas plantações Velho Eu tô sentindo que Ao longo do tempo Isso aqui pode ser Uma baita ideia Torcei bem a barra Vamos aí Todo o dinheiro Que eu tava acumulando Eu gastei tudo agora Mas eu acho que Que me parece Que é uma boa ideia Parece que em breve Colherei frutos Tô confiando nisso Não sei se vai dar certo Vamos Mas tem que tentar, né, velho Não tem muito o que fazer, não Tipo, eu tô tentando Ir pra todos os lados Sabe? Tipo, não tem muito Caminho certo e errado Pra fazer no momento Então vamos indo Vou caprichar aqui Na plantação agora Aqui é só A plantação da cenoura Olha aí Mano Duas plantações cheias Velho Será? Caraca, mano Deu quase duas plantações Cheias, velho Coisa linda De se ver, hein, mano Tem mais sementinhas Aqui, ó Tem 15 Ah, é trigo Trigo eu preciso, hein Vamos dar uma acelerada Aqui Ah, não Caceta Esse negócio dá um lag Tão tosco, mano Vamos destruir isso aqui Beleza A hortinha tá bonitinha, né, mano Tá bem antecipada Isso é legal É bom que também Eu gasto um tempinho aqui Plantando Até o dia da próxima reza E aí eu vou testar A reza do dinheiro A reza mescla Até que foi boa A mesclada Até que foi boa, sabe Mas enfim Aprendi a fazer textos Livros e tudo isso É bem mais simples Do que eu esperava, sabe Qual é o momento Eu creio que eu vou ter que fazer Durante o vídeo Eu mostro pra vocês É isso aí Que dá pra fazer de plantação Só pra não ficar feio Deixa eu preparar o terreno Ali pra mais duas Já era Tá suave Aqui eu posso plantar Umas arvorezinhas Macieiras e tal Mas Não é o foco no momento Hum Ok Vamos dormir E vamos ver amanhã Como é que vai ficar A situação Ah, eu tenho um corpo Lá embaixo ainda, né Tava esquecendo dele Eu levei a cenoura? Acho que eu não levei, mano Não, tá aqui a cenoura Comigo, cacete Levar a cenoura Não o burrinho Fica fazendo greve É um saco Agora vamos lá Pra igreja Ah, mas tá de madrugada Ainda não adianta Agilizar alguma outra coisa Acho que eu tenho uma Mano, eu não peguei pedra Meu cemitério está Atrasadinho Mas não é um problema também Porque como eu falei Eu não tô com planos De evoluir ele tão cedo Acho que até o momento Tá tudo certo, irmão Precisava dar uma Enroladinha aí No tempo Ah, não Não adianta Calma O que mais eu tenho que fazer? Eu tenho que Esperar a plantação Não, é isso, mano Vamos antecipar o que dá aqui Deixa eu ver Eu peguei um pouquinho De pedra Talvez seja o suficiente Pra fazer as As cercadinhas Que eu quero falar Aqui, ó Três cercadinhas Tá suave Aí a gente já cansa Dorme, reza E agiliza essa bagaça aí Como eu falei, ó Três cercadinhas Uma boa maneira De antecipar tudo Descansa Até ficar de dia Tô começando a entrar No... Mano, é foda O ritmo do jogo Você vai Engatando, sabe? Tipo, você tem que Engatando, engatando Engatando, engatando Eu comecei a avançar Bastante coisa Eu vi que a parada Da alquimia Ainda é bem complexa Eu tenho que construir Uns moinhos de alquimia Eu tenho que construir Mano, tem muita coisa Pra construir aqui embaixo Da igreja Ai, tipo, aqui é o negócio Do vinho, né? Talvez eu seja uma boa meta Pro vídeo de hoje, inclusive É aqui as paradas do vinho, né? Ó, prensa de vinho E barril de vinho E é recurso simples Então talvez a gente Possa correr atrás Depois que a gente fizer Essa reza que eu falei Pra vocês Quero fazer... Quero testar a reza Do dinheiro, né? E ver o que vai acontecer Na verdade Porque eu sei que a boa É a reza da prosperidade Até o momento Foi a única que chegou A me dar moedas de prata No total Então eu tô bem confiante Que a reza do dinheiro Vai ser boa Não sabemos Eu vi também Que tem uma parada De qualidade da reza, sabe? Então, tipo Você produzir materiais De mais qualidade Com o tempo Você vai reproduzir Tudo que você produziu No começo Só com mais qualidade Reza nível ouro e tal Você dizer algumas palavras Nossa igreja é ótima Vai ter menos fé Provavelmente Mas vai ter bastante dinheiro Ah, até que deu bom, mano Cinco de fé Vamos ver o que eles vão dar De doação Ué, prosperidade é melhor Vai entender, né, mano? Até que vacilão Não tinha como saber, né? Não, esse 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 até que tá bom também Não dá pra reclamar, não É bom variar o sermão também Pra atrair mais gente Aqui pra igreja, né? Deixa eu guardar essa paradinha E vamos lá terminar Ah, deixa eu guardar a fé também Porque a fé é o acabo Que eu uso só aqui mesmo Tem bastante coisa química Pra fazer aqui Mano, isso tá sendo um enrosco Que é muito complicado Ah, outra coisa Ah, bom, vocês viram, né? Que no último eu liberei O outro lado do cemitério, né? Tá ok Ah, eu tenho que entregar peixe A igreja tá com uma aparência ótima O cemitério até rola Mas eu vou segurar A chance de dar uma merda aí É muito grande Então deixa quieto isso aí por enquanto Deixa eu colocar a cerquinha dos túmulos Tem mais, hein? Pra fazer Tem mais um, dois aqui Preciso fazer lápis Preciso fazer tudo Para uma pedra, né? Não é o caminho O cemitério quase batendo nota 40 Bom Eu não tô colocando o corpo aqui Faz um tempo Como eu tô secando eles ali embaixo Eu tô normalmente vindo aqui Queimando eles, né? Cremando Então eu tô tranquilo Tem mais duas Duas piras ali Pra eu cremar Cara, não Eu tô indo pelo lado errado Como eu preciso voltar no verdinho Eu não tô com muita energia Mas se eu focar nas pedras Eu acho que dá pra fazer um rolezinho aqui Voltar com pedra o suficiente Pra fechar o cemitério Agilizar os processos aí, mano Eu acho que aqui pra cima tem pedra Eu não tenho muita certeza Mas se não me engano Aqui é um... Ah, mano Chegou o corpo Tudo bem Dá pra aguentar Vamos secar umas pedrinhas aqui Aqui em cima, mano Tem um pico Que eu queria muito ver Eu não lembro onde que era Espera aí Talvez seja aqui pra cima mesmo Pra cá é o pesqueiro Seguindo essa estradinha Tem um... Aqui Isso que eu queria ver O que eu preciso pra resolver isso aqui? Olha, mano Tranquilo Eu preciso de dez cunhas de madeira Duas placas de madeira Trabalhada E quatro metais simples Deixa eu anotar isso Dez cunhas de madeira Quatro metais simples Duas placas trabalhadas Deixa eu jogar ela pra cá Pra gente ter essa visão em galera E vamos então lá Eu sempre explico, né? Mas acho legal falar Eu tenho o post-it nos dois monitores Aí eu jogo esse aqui pra vocês terem visualização Quando eu der alt-tab De como tá mais raciocínio Mais ou menos Mas eu tenho um na lateral Um monitor vertical Que me ajuda a visualizar Essa lista gigantesca De coisas que eu tô fazendo Vamos já pegar esse corpo E colocar ali Acho que eu vou secar ele também Ui, eu esqueci de terminar aquele ali Caceta Terminar esse aqui Teve um erro Não tem problema Eu vou secar os dois E vou queimar os dois Mano, foda-se Dá pra fazer tudo ao mesmo tempo Inclusive Então eu não vou nem me dar o trabalho De terminar esse aqui Agora eu termino amanhã Amanhã que eu digo, né? Quando eu acordar aqui no jogo Muito bom e muito bom, meus amigos Suave Daqui a pouco a gente volta aí Vamos lá descansar Aí eu termino aquele ali Levo os dois corpos lá pra baixo Queimo os dois Pego os dois documentos de venda Que talvez eles sejam úteis Em breve Eu não sei como é que vai ficar Minha situação de dinheiro Depois que eu Consegui finalmente vender as carnes Mano Acumulei carne desde o começo do jogo Praticamente Esse é o momento pra eu ganhar dinheiro Nesse jogo É possível, mano Quer dizer, né? Dependerei do rato também Não sei se É, eu optei pelo lado aventureiro Eu acho que o jogo Deu essas duas opções Ou você pode comprar Juntando dinheiro Ou você pode conseguir Com o rato Fazendo favores Nas masmorras Eu fui pelo lado Das masmorras, né? Ô, meu Deus Quanto eu tô de espaço Aqui no inventário? Já vamos levar É dez cunhas de madeira Que é rapidinho Duas plaquinhas Dessa Quatro metais simples Só faltam as cunhas De madeira Não é aqui Cunha de madeira Vamos fazer rapidinho Desço aqui Vou arrumar os corpos Queimá-los E vamos lá Agilizar Aquela represa Que eu não sei O que vai acontecer Dali pra frente Então Mistério Bom Aquilo Como vamos cremar Vamos aproveitar tudo Beleza Então só sobraram os erros Pega o corpo Deixa esse aqui Pega o corpo Vamos descer no corpinho Jogando bola com o cadáver É isso aí, mano Bom Os dois corpos estão queimando E a gente vai Tirar o Nassonequita Por que eu vou dormir Para a gente Ficar com o máximo De energia possível Lá Para a exploração Porque eu acho que Talvez ali Depois que eu abrir Aquela passagem Eu encontre mais recursos Eu preciso também Começar a cozinhar mais Para Precisa evitar voltar Mas Por enquanto Vambora Até porque Nesse tempo que eu for lá Eu creio que já vai ter ficado Na semana verdinha E a semana verdinha Como vocês sabem Chega o rato Que é o grande objetivo Desse vir Mano O rato sempre é interessante De evoluir no jogo Mano Guardar, né As cinzas Opa Deixa pedaço do corpo Guardar o sal Guardar o interno Ih, não cabe mais intestino Isso aqui eu tava com um pouco de medo De acontecer mesmo Porque agora Quer dizer que Terei que destruir As paradinhas Dos corpos Ou construir mais uma prateleira dessa Que eu acho que talvez seja o jeito Porque eu não sei até quanto Eu preciso de acumular Eu não sei, mano Tipo assim Eu tô tirando essas partes vitais Do corpo E não tenho utilidade Praticamente nenhuma ainda Quer dizer Eu entreguei uma caveira Pro astrólogo, sabe Talvez eu esteja Perdendo tempo Tipo Dá pra saber Subline a marota Cadê? Desfiladeira de pedras De predas Aqui Abrir o caminho Vamos Secar a energia E dar um rolezinho Por aqui Área nova no mapa Floresta perto do rio Chama aqui Muita árvore Gente O que é isso? Baú Reserva de minério Fornária Bigorna Bigorna Reserva de pedras Cortador de pedras Torno Que engraçado Parece uma outra fazenda Depósito de mármore Construa pedreira de mármore Que Que isso? Ok Isso aqui é novo pra mim Pedreira de mármore 16 tábuas não processadas Então vamos lá 16 tábuas não processadas 4 metais simples 16 tábuas não processadas 16 tábuas não processadas 4 metais simples 7 parafusos Beleza Aqui tem um bagulho de água E aqui tem alguma coisa também Carvão Carvão Velho Uma mina de carvão Parça Meu amigo Aquilo ali é muito importante Mano Cara Carvão É um baita De um combustível Bom para os fornos Ali então pode ser a minha mina Velho É pra isso que serve esse lugar Ali a gente pode pegar Mármore e carvão Quando a gente vai pra cá A gente tem que vir muito munido Pra poder pegar o mar Noncha moleque Liberamos recursos novos Meus amigos Recursos novos Deixa eu ver se tem mais coisa pra cá Não custa né Dar uma olhadinha Antes de virar o dia Mano Que fita muito louca Cara Cara Esse jogo Ele tem uma sequência De coisas muito louco Porque você Descobrir mano Dois recursos novos Já muda o jogo Completamente pra você Tá ligado E muda tipo Pesado Mesmo assim Provavelmente vou ter que vir aqui Construir todas essas paradas Baú Reserva de minério de ferro Reserva de minério de ferro Por exemplo Quatro Tábuas Mais Quatro Tábuas Não Processadas Reserva De minério De ferro Já aumenta Já vão ser Vinte tábuas Não processadas Fornalha Bigorna Bigorna Fornalha Dois Reserva De pedras Talvez Reserva De pedras Também fosse uma boa Fornalha Dois Reserva De pedras E o torno Caraca Eu não sei Por enquanto Depois eu venho aqui E penso melhor Não mentira Depois não Porque eu não vou precisar Desse aqui daqui a pouco O que a fornalha Dois Precisa Pedra Essa aqui Dá pra me virar Qualquer coisa Quatro Quatro Cinco Peraí Isso aqui Eu já vou até Selecionar assim Aqui são Quatro Aqui são Quatro E aqui são Cinco Que é o baú Né Quatro Quatro Ei Troquei Beleza Beleza Acho que talvez A fornalha Seja uma boa também É mano Todos esses materiais Eu vou ter que trazer Quatro Tabas Oito Pedras Quatro Tabas Oito Pedras Não Não é fornalha Eu quero É Vinte pedras Oito metais Complexos Eita porra Vinte pedras Oito metais Complexos Dois Papel de couro Dois Papel de couro De Porco Fornalha Dois Beleza Eu precisava da reserva de pedra também Né Oito e oito Reserva de pedra Oito tábuas não processadas Oito parafusos Beleza Rapaz Coisa pra cacete Tá saindo aqui Esse jogo Meu irmão Não tem bem Mano Quando acabar esse jogo Vai ficar um vazio Na minha alma Porque eu não sei O que eu vou fazer mais Da minha vida Se não for pra Minerar Cortar madeira Encontrar cadáveres Mas da hora Da hora Vambora Achei carvão Que alegria do caralho Achei carvão Podia ter secado a mina de carvão Usar toda a energia possível Mas eu vou lá Porque eu tenho um objetivo maior Que é conseguir esse carinho de carne Tiozão É o primeiro objetivo Que a gente teve no jogo Esse carinho de carne Se eu não conseguir ele agora Eu vou ficar muito tite Tá Por enquanto Deixa eu guardar isso aqui Deixa eu guardar essas pedras aqui também E vamos Adormecer-nos Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui Ai, não virou verdinho ainda Mas será que ele veio? Eu nunca sei quando é que o Que o rato aparece Eu vou até ficar com O prego E com o balde Porque se ele não tiver aí Eu vou ali E vou preparar As cercadinhas Na ilápide e tal São Pô, eu acho que era quatro Só queria o carimbo Agora tem que ver Se ele vai me dar o carimbo Ou se ele vai carimbar A minha carne, né? Carimbar a minha carne Eu vou ser honesto Que eu não queria, não Até ficar verdinho ali É óbvio, né? O mecanismo do jogo É muito claro Sobre como ele funciona Por quê? Se ele carimbar a minha carne Eu não consigo fazer ainda A missão com o Manuel Pra fazer a missão com o Manuel Eu preciso do carimbo, né? Vamos aqui Eu não lembro Vou fazer, acho que Mano, duas cercas E duas lápides É isso aí, tá ligado? Beleza Vamos dormir Vou confirmar Se ele não chegou aí Mano, eu tô muito Tô muito Ansioso Pra entregar esse negócio Pra ele Eu imagino que vocês também Né, mano? Caraca, a gente tá O jogo inteiro Procurando esse carimbo da carne Vai na próxima noite Vai, olha ali Nice Querido, entregar os pregos sangrentos Quando estiver tudo pronto Vocês todos vão ver o poder dele Entregar o balde de sangue Ah, sangue pagão Isso vai funcionar Eu não vou com a sua cara Mas vou levar sua ajuda em conta Ah, faz tanto tempo Que eu tô esperando por este momento E agora tá tudo pronto Você vai ser o primeiro A testemunhar a invocação dele Na verdade, tem muita coisa a fazer É melhor eu ir embora Fica ou você vai ser punido Tudo bem, então Era isso que deveria acontecer? Não, alguma coisa deu errado Parece que tem muita coisa dando errado Cala a boca Preciso incluir uma anotação No meu caderno infinito Matar o fornecedor de pergaminhos Aquele desgraçado miserável Diz que fez uma cópia exata Da página do livro que eu precisava Parece que eu preciso pegar o livro original Você conhece alguém da universidade? Pô, eu conheço o astrólogo Se não me engano Ele costumava trabalhar lá Que coincidência Parece que você é uma mulher da sorte Eu devia cortar a sua mão E carregar pra todo lado É zoeira Pede pro astrólogo Trazer o necronome Quando a biblioteca da universidade Aí fico de defendo E não é pouco Então, amigão Demorou Mas é o seguinte Eu preciso do selo E eu preciso do ingresso Pro povoado Ok Ok Eu não sei o que isso quer dizer, mano Mas eu preciso do necronome com Que vai ser com o astrólogo Eu creio que o astrólogo Você vai me dar isso mais pra frente Mas eu sei que agora Eu tenho o selo, irmão Eu tenho o fucking selo E eu tenho o passe De entrar Pro povoado Mano 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 A gente acabou de liberar Muita coisa Eu não vou nem pra Eu já vou direto pra lá Deixa eu pegar a carne Já vamos lá pro vilarejo Pra tentar entender O que tá acontecendo Porque agora o Manuel Vai ter que me explicar O que eu faço Com esse car... Mano O carimbo Que... Que alívio, velho Que sensação boa De que as coisas estão capigadas Cadê minha carne? Quero... Os bifão Os x braços Os x perna Hambúrguer de bochecha humana Que momento, jovens Que momento, jovens Vocês estão empolgados? Eu tô muito empolgado, velho Finalmente eu vou ver o que vai acontecer, velho Eu quero muito ser fornecedor de carne No bagulho E aí, Manoel Eu tenho carimbo Ótimo Sendo assim, essa carne só precisa de algum preparo Na mesa da sua cozinha Me deu uma história Embrulho em papel Põe um carimbo E comprarei com o maior prazer Tá, é isso Ok Tá, a partir de agora eu posso vender carne Eu preciso embrulhar no papel E preparar na minha cozinha Pacote de carne Ok Antes de mais nada Vamos tentar ver o que que é Onde é que é mesmo? Aqui pra baixo só, né? É Porque agora que eu não liberei mais uma coisa aqui no jogo, né, mano? Que é o vilarejinha O caminho pro povoado está passado Fechado Você precisa de um ingresso Ué Que isso? Eu morri, velho Carambolo Que diabos foi isso? Eu acho que eu fui atingido por um raio Enquanto estava indo pro povoado Hum, bem que eu senti Poder e raiva antigos Corre pra cá agora mesmo Parece que alguém Alguma coisa com grande poder Não te quer no povoado Não tenho certeza Na verdade tenho certeza de que Se você continuar tentando As coisas acabarão mal pra você Mal do tipo Agora também virei uma caveira falante Mas eu preciso ir lá Tem uns itens mágicos que eu preciso rastrear Eu preciso ir pra casa Eu tô meio ofendido por você estar tentando me abandonar Mas como meu amigo Mas como seu amigo Sugiro que você fale com o rato no porão da igreja Acho que ele vai conseguir achar esses itens pra você É um patife meio esperto Um patife Eu tô no game Conhece o rato? Eu falo com ele o tempo todo Me escondo numa pilha de caveiras mortas Aí a gente troca uma ideia Ele acha que eu sou a voz interior dele Aí me dá bastante intimidade Ele te contou alguma coisa interessante? Com a sua voz interior dele Achei essa pergunta bem antiética Certo, eu vou falar com o rato Talvez ele possa me ajudar Ok O rato tá lá essa noite Mas essa hora ele já foi embora também Ele só fica durante a noite Então beleza Eu ainda não posso ir pro vilarejo Eu tenho uma história dourada O que é bem interessante Deixa eu guardar essa bagaça aqui E vou lá terminar as criptas E agora a gente pode vender a carne Eu preciso muito entender Qual que é a vantagem de produzir essa carne, né? E até agora isso não tá muito claro Vamos guardar esses dois Eu tenho o carimbo Eu posso guardar esse prego aqui embaixo mesmo Ah, eu nem terminei a lápide, né? Vamos lá Eu quero primeiro de tudo entender a carne E entender o peso financeiro Que essa carne pode ter no jogo pra mim O Manuel tem mais missão pra mim? Depois eu preciso ir lá conferir Ah, o que é isso? Pacote de carne Pacote de carne Eu preciso de carne, papel e carimbo Ok, o carimbo eu tenho Papel eu tenho lá embaixo, não tenho? Mano, eu tenho uma forma Ah, eu preciso do trigo É o trigo? Eu acho que tem algum jeito de eu produzir muito papel Eu tenho como produzir um balde de papel Por aqui Eu não lembro como é que é o esquema Mas depois eu pego Não tem papel aqui Hum... Como é que faz papel mesmo? Não é aqui, acho que é nessa bancada aqui O amor de Deus Eu pus o papel, velho Se você desiste que eu tinha papel Ai meu Deus Tá, pele humana dá pra fazer papel Pera aí Eu consegui acumular um pouquinho de pele Dá pra pegar uma aqui rapidão Se você desiste que eu tinha papel, velho Bom, tudo bem Não tem problema não A gente faz rapidinho aqui papel Preciso preparar isso aqui Aí com ele eu preparo papel vazio Inclusive quatro é pouco, né? Mas tudo bem Depois eu lembro da receita do papel Mas acho que é trigo Que eu plantei lá fora E aí eu levo um balde de água E eu faço um balde de papel picado Acho que alguma coisa assim E aí esse papel Na prensa de papel Eu consigo fazer muito papel Tipo cinquenta papéis, tá ligado? Ah tá, o carimbo volta pra mim Mas ele no mínimo tem usos, né? Não, ele é infinito Nice Tem que fazer um de cada vez Um, dois Três Quarto Tem mais um corpo lá fora Eu não vou deixar ir embora, né? Porque agora eu produzo carne Mas tudo bem Dá pra segurar por enquanto Vamos lá finalizar isso aqui Vender logo essa carne humana Que eu quero muito entender Qual rato indo embora? Ah, tinha até aproveitado pra falar com ele, né? Já Estou ocupado Já segui ele Pra descobrir onde ele mora, né? Ô, Manoel Meu amigo É sério? Porra, Manoel Eu tive todo esse trampo pra ganhar mais um pouquinho de dinheiro com você É isso? Beleza, eu entendi É uma maneira a mais de lucrar, né? E tal, mas... Porra, eu pensei que era um puta bagulho maneiro E pior que eu pensei que ia abrir aqui Ainda não abriu, velho Eu preciso ter 30 com o Manoel Mas agora o Manoel não me dá mais missão Agora eu fudeu Agora eu não sei mais Eu pensei que eu tinha aberto Mundos e Fuldos E pelo jeito Tudo é bem assim Né? Meus amigos Mas aí, a gente vai terminando Mais esse vídeo De Graveyard Keeper Se vocês estiverem gostando Não esquece de deixar o like Deixar um comentário bem maneiro Compartilhar, sério Se você estiver até aqui, mano Você pode compartilhar com algum amigo seu Falar, mano, tá muito irado Olha aí que da hora E manda o link da playlist pra ele Que vai me ajudar pra caramba Tá bom? Mais uma vez, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Espero vocês numa próxima Um beijo do Patrife Até lá E valeu E valeu